Nós pensamos em fazer tarefa de silêncio, mas eu achei, nós achamos que silêncio não combinaria com a Dona Subir. Eu queria convidar a todos vocês, aos que estão de pé, que permaneçam de pé, não aos que estão sentados, que levantassem e dessem uma sala de palmas para a Dona Subir. Aplausos 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 Nós pensamos em agirar o evento de hoje, justamente por causa do parênteses, do acontecimento dela, mas chegamos também à conclusão de que isso não seria que agradecer, que ela não iria de forma alguma querer estragar uma festa como essa. Aplausos 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 Aplausos